Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? Obrigado, Mr. Ban. Às vezes, eu vou tirar o seu coração. É como o PULING STRIKE. Oh, exalted. O que, porra? LOL, porra! O que é isso? Alô, porra! O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe, eu estava fazendo prontos. Perfeito, quando você vai para cinco minutos. Você vai fazer prontos. Eu sempre faço isso. Na minha defesa. Eu nunca fiz isso, mas eu tento cada vez. Bem, eu tenho cinco minutos, então eu estava começando a assistir Lord of the Rings e então eu estava pensando, oh meu Deus, é só cinco minutos. Forehead. Eu estou falando agora. Eu estou falando agora. Oh, Pooper. Ah, f***! Right, lemme, eu tenho que ter ridido... Ok, o que me matou então? Eu não sei. Eu tenho que ter ridido dos Poopers! First map? Seems good. Are you f***ing kidding me, dude? Você tem que ter ridido das Mínas, mas eu não fui até agora. F***! Ah! Estou colocado a mea mais botão. 10 minhas mais botão. Estimando agir o meu Escolhe, eu matou. F***! 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 Bem, vamos ao mesmo restaurante. F*** o dinheiro de Deus. É assim, ok, vamos lá. cholera, vamos lá. PAM! F***! That's sup! Às vezes 100. WTF? O máximo é 8% de ataque de speed e 100% de físico. WTF? Não, provavelmente não. Não, eu vou abrir um vídeo. ainda não adalah pizza 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 did i just say we had pizza 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 PZAS didn't i just say that we dίν't i just say we had some yesterday fucking hell i think i have to disable that there they are Or you shall be food Whoa Wait What just happened Or I shall be food That's not one shot I think The touch of God Oh more power, please Give me more power Oh yeah mother fucker Fuck the loot I want to be much bigger Oh J'ai loot des Skyforce les bros Si Si J'ai loot des Skyforce Moi j'ai des mains sur des mains J'avais deux supports avec moi J'ai un rap J'ai tracé, j'ai tracé, j'ai tracé Et on dans la mission T'es mal Jules, t'es mal T'es mal Jules Eu estou animando alguns Muppets. Clássico. Olha os mortes fortes! Eu estou um-hitting tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau.